Lucas Brito da Silva, de 20 anos, acusado de ter matado com golpes de madeira e vangabardo, de 48, na noite da última segunda-feira, próximo a Casai, na Avenida JK, aqui na cidade de Juína, foi preso em flagrante pela polícia, trazido aqui pelo SISC, e durante depoimento ao delegado Dr. Marco Remuse, ele confessou o homicídio. Ele disse que durante o momento deu um ataque de fúria e ele acabou desferindo os vários golpes contra o Ivan Gabardo. O Lucas contou ainda ao delegado que naquela noite ele estaria na residência da sua irmã e após se desentender com o cunhado, pegou uma mochila com alguns pertences e saiu de casa. E no caminho, encontrou um pedaço de madeira e resolveu levar consigo para sua defesa. A sua irmã, Camila de Brito Ferreira, foi atrás dele e quando o encontrou, eles começaram a conversar, momento em que a vítima, que estava em uma motobross, atropelou a sua irmã, a derrubando no chão, e em seguida também caiu. O Lucas Brito da Silva conta que acreditava que a vítima estaria em estado de embriaguez após pular o quebra-molas e ir em direção a eles. Ele confessou que devido ao seu estado de nervos com a discussão pouco antes com o cunhado, avançou sobre o motociclista que aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Ele estava caído e, caminhando de posse de um pedaço de madeira, com medo de ter sido perseguido pelo cunhado, aplicou vários golpes de pauladas na cabeça do Ivan, que mesmo com o capacete, não resistiu e veio a óbito no local. O acusado de cometer o homicídio disse que estava fora de si e no momento não pensou em nada. A pena se deu conta de seu ato momentos depois, se arrependendo muito do crime cometido. Porém, disse ter achado que a vítima havia atropelado sua irmã intencionalmente e também relatou que não confundiu a vítima com o cunhado com quem havia brigado antes. O delegado de Polícia Judiciária Civil, aqui da comarca de Juína, Dr. Marco Remuse, ainda não comentou os fatos, mas ele lavrou um auto de prisão em flagrante de Lucas Brito da Silva pelo crime de homicídio qualificado motivo fútil, sendo ele encaminhado para o CDP, onde permanecerá preso à espera da Justiça. Na audiência de custódia realizada na tarde da última terça-feira, o juiz plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Já o corpo de Ivan Gabardo foi velado na AME e, por volta das 17 horas desta terça-feira, sepultado no cemitério municipal de Juína. Com imagens de Fernando Farias, Marcelo Guedes, aqui direto do SISC, para a Record TV. Com imagens de Fernando Farias.